Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de Tetrisando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A cópia brasileira e horrorosa, kkkkk, de Chaves, Miguelito BR. Bom, lá do canal do Viu-se Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. É um vídeo que eu queria muito assistir, eu sei que ele tem até um anterior, se vocês quiserem eu vejo também, que é sobre Bleach. Eu meio que pulei, porque como eu não assisti Bleach, eu meio que dropei esse anime. Embora eu gostei da primeira temporada, mas até agora eu não voltei, então eu decidi pular logo pra esse daqui. Já passou as três semanas, como ele me pediu. Então eu estarei vendo com vocês agora, pra ver essa cópia maravilhosamente horrorosa, que eu também ouvi falar. Mas eu não busquei muita informação, porque eu tava querendo ver esse vídeo no Viu-se Nerd, tá ligado? Mas eu ouvi falar dessa parada, então eu vou ver com vocês agora, pra entender esse negócio aí. Beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ah, delícia! E aí, Tessa Poderosa Bleachar, que tá aqui, ó, bem na tua cara, pra você beijar, ó, aproveita. É, bom, me visualize aí, né, me dá visualizações, ajuda para o caramba no meu canal a engajar, beleza? E é claro, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Ai, ai, cada dia é mais difícil de ser bostilheiro. Como se já não bastasse a existência dos filmes da vídeo-brinquedo, que faz nosso país ser alvo de chacotas pela gringaiara de fora, recentemente, muitas pessoas descobriram a existência de Miguelito, uma série brasileira da E-Rei de TV. Tinha que ser, né? Tão fracassada que só durou uma semana no ar. Dá vontade de rir, cara. Como é que eu faço pra não rir? Por favor, cara, por favor, galera, me perdoa. Me perdoa. Mas quem está ganhando fama na internet é por ser um plágio descarado do mendigo mais amado do Brasil. Ele mesmo, Chaves. Chaves. E no vídeo de hoje vamos falar sobre essa desgraça pra minha infelicidade. Se gostaram, se inscrevam no canal para receber mais vídeos, beleza? Bora! Pois é, quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu já fiz um vídeo citando esta iguaria de seriado. Só que naquela época, a única coisa que tínhamos sobre esta série era uma chamada anunciando a estreia do programa. Essa turminha vai bagunçar as suas tábuas. MIGUELITO! 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 Chegando pra aprontar. Que merda. Junto com Marquinhos, Lilica e Bolão. MIGUELITO! O seu novo amiguinho é só alegria. Tão tá, né? Estreia segunda-feira, 5 e meia da tarde. Tá aqui, ó. Na RedeTV. A nova Rede de TV do Brasil. Qualquer semelhança é mera coincidência. E como o programa era considerado uma mídia perdida, ou uma lost media, como preferir, não tínhamos ideia de como era a qualidade do programa, de verdade, e até que nível eles copiaram. Pois eu achava que ninguém tinha parado pra assistir essa bosta. E muito menos ter gravado. Até que... Alguém fez isso. Conseguiu achar as fitas dos episódios que foram ao ar na época. Oh, não! Só pra vocês tentarem conhecer melhor essa atrocidade, MIGUELITO foi uma série que foi ao ar no ano 2000 pela RedeTV. Uma parada curiosa que, além dela ter sido feita por uma produtora do Gugu, Gugu e do Beto Carreiro, MIGUELITO foi primeiramente oferecido para a RECOR, que a recusou. Por que será, hein? Que bom, né? Eles até que eram bem ambiciosos, pois a ideia era criar um seriado de sucesso e que mais tarde fosse exportado para vários países da América Latina para competir com o grande El Chavo, que na época nem era mais produzido. Tá brincando comigo, hein? Porém... Né? O programa durou apenas uma semana no ar. Por que será? E foi envolvido da programação pela baixíssima audiência que tinha, tendo apenas 5 dos seus 22 episódios exibidos. Cara, mas foi no ano 2000, cara. Eu não lembro disso, mano. Lá na RedeTV, né? Como sempre... É que, assim, a RedeTV não é uma emissora de TV que eu tinha o costume de assistir. Eu não sei se ele... A RedeTV era... Antigamente era Manchete. Ou não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Sei lá. Eu lembro da Manchete. Na época, porque eu era pequeno, que passava anime e tal. Pô, essa daí era a época de ouro, tá ligado? Da TV brasileira. Mas, depois que veio a RedeTV... Sei lá, cara. Deixei passar, por assim dizer, tá ligado? Mas eu realmente nunca ouvi falar desse bagulho. Nunca ouvi falar. Meu Deus do céu. E pra vocês terem uma noção, a própria RedeTV reconheceu que era uma cópia descarada. E que nem tava com a expectativa de que isso ia fazer sucesso. Pois é. E a própria... Então, por que que fez, mané? Por que que perderam dinheiro, então, Antônio? Os caras pagou. Pô, tiveram que gastar dinheiro com o cenário. Tiveram que gastar dinheiro com os atores. Os atores não têm culpa. Eles tinham que ganhar o cachê deles. É verdade. Mano, gastaram tempo em roteiro. Pra chegar ainda a falar... É, mas eu acho que não ia dar certo mesmo. Eu acho que já não vai dar certo mesmo. Vamos fazer aqui, vamos ver, né? Vai, vai. Puts. Errei de TV. Que também é um programa mais... Belíssimos reconheceu que isso era um lixo. É porque a coisa era feia. E pra você notar as semelhanças, né? A história do seriado gira em torno de Miguelito. Um garoto pobre e órfão que vivia numa vila. Sim. E que morava dentro de um caixote. Puts. Aliás, era um caixote escrito... Made in Brazil. Caraca. Meu Deus. Que vergonha. E nessa vila ele costumava brincar com os amigos Bolão. Linica. E Marquinhos. Esse último, além de ter um apelido chamado Fifico. Tinha uma mãe chamada Donatina. Que não só ficava brincando com o tal de seu Flodoaldo. Flodoaldo. Como também era muito apaixonada por um homem. E detestava quando as crianças brincavam na vila e faziam bagunça. Mano, você quer um remedinho com a garganta? Olha só. Minha mãe ensinou que se você fizer assim com... Botar sal. Com vinagre. Né? Aí você faz um gargarejo com esse negócio e sua garganta fica lisinha. Tá ligado? Você vai parar de ter esses pigarros aí. Tá bom? Ou ele só tava fazendo isso por causa dos personagens que pareceram aqui iguais uns aos outros. Então, enfim. É compreensível. Sim, os caras literalmente copiaram tudo. Tudo e muito mais. Pois nesse universo alternativo de Chaves, também tínhamos uma versão da Dona Neves, do Professor Girafales e do Dono da Vila, o Seu Barriga. Cria vergonha, cara. Até mesmo a abertura do programa tinha a mesma estética da abertura e das vinhetas de Chaves feita pelo SBT. Isso não te lembra? Sim. Lembra muito. Pois é, né? Por amor de Deus, mano. Mas como minha infância é demais, Chaves. Até mesmo as músicas de fundo eles tiveram a pachorra de copiar. Mano, pior que mesmo. Eu lembro disso. E você acha que parou por aqui? Pois nem o enredo dos episódios, os caras não tiveram vergonha de copiar. Por exemplo, num dos episódios que foi ao ar na época, é o intitulado de O Bolo. Onde a mãe de Marquinhos faz um bolo de aniversário para seu amado senhor Fifoco. Nome ridículo, hein? Fifoco? Que merda é essa? O que é que isso tá te lembrando, hein? Mas calma, calma que ainda não acabou. Pois, como já era de se esperar, o Miguelito vai lá e come todo o bolo. As crianças então tentam preparar outro bolo antes que a mãe dele volte. Mas, como sempre, né? Tudo acaba em bagunça. Esse bolo tá parecendo mais o bolo do aniversário do traco. É, eu acho que eu não preciso dizer mais nada do que isso lembra, né? No final do episódio, a mãe de Marquinhos expulsa Miguelito da vila, que aparentemente eles pegaram essa ideia de outro episódio. Mas depois ela volta atrás e todos ficam felizes para sempre. Que bosta! Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Foi uma tortura assistir esse episódio. Os personagens parecem que não tem nenhuma personalidade própria. Todos parecem iguais, chatos, irritantes e forçados. Sem falar o nível de autismo das interpretações, hein? Só que o Miguelito, que é o personagem principal, é o pior de todos. Ele, sei lá, parece que tá com depressão. Sim, isso é o bordão dele. Que também é muito parecido com... Ninguém tem paciência comigo. Mas eu acho que... Mano, o bordão do Chaves triste é mais animado do que esse cara aí, mano. Falando o bordão dele, brasileiro. Puts, que parol, mano. Que é a mais irritante de todas, é a dona Tita. Que só sabe ficar gritando de maneira forçada. Galera! Eu vou chamar a carrocinha! Vocês vão virar sabão! Amanhã eu acordo cedo! Eu tenho que lavar roupa! Parece a dona... Ou como também no episódio intitulado de... A Cachorrada. Onde as crianças roubam as minhas dos moradores da vila. Para fazerem um concurso de cachorros. Enquanto os moradores tentam descobrir se tem um ladrão na vila. Roubaram todas as minhas meias! Será que existe algum ladrão de meias na vila? Pois é, né? O que isso tá te lembrando, hein? Ladrão! E quando eles tentavam ser originais... Com muitas aspas, né? As piadas... Era uma merda. Como por exemplo no episódio... O regime. Quando as crianças tentam ajudar o amigo deles... O bolão a emagrecer. Só que o tanto de piada sobre gordo que eles poderiam ter feito nesse episódio... E que deixaria mil vezes mais engraçado... Eles não fizeram. Porque não existe nada mais engraçado e fácil do que fazer piada sobre gordo, né? Por exemplo... Tem momento do episódio que ele desmaia, né? E aí eles poderiam ter mandado muito bem essa anedota. Olha só, ele parece uma baleia encalhada. É, é assim, né? É uma piada que todo mundo já sabe, mas dependendo do contexto, pega bem, realmente. Seria muito mais engraçado, né? Enfim... Por mais que eles tenham tentado copiar o mesmo formato... Os mesmos personagens e as mesmas histórias... Eles nunca conseguiriam reproduzir... As ideias geniais e criativas que tinham as obras de Shea Espirito. E por isso esse programa foi um fracasso completo. E aí, me digam o que vocês acham, hein? Obrigado por assistir, vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal... Por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal... Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados... E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp... E talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, esse daí foi o nosso querido Vício Nerd... Trazendo para nós essa desgraça de cópia... De Chaves, do Chernobyl... Que passou pelo... Pelo buraco do Godzilla e saiu cagado, tá ligado? Mano, que coisa horrorosa, mano... Pior que tem outros canais, pelo visto, falando isso aqui, né? Eu nem sei... Eu acho que o Nonde Vim falou sobre isso também... Enfim, mano... Cara, que... Mano... Como é que esses caras tiveram essa pachorra de fazer isso, cara? Mano... Assim, eu lembro que teve uma vez também... Que até o Ratinho, ele fez uma parada dessa... Não foi um episódio... Na verdade, foi como se fosse um episódio... Mas foi meio que... Como é que eu posso falar? Foi uma homenagem, né? Por assim dizer... Porque, literalmente, eles estavam imitando... A Vila do Chaves, mas com os personagens, né? Obviamente, outros atores e tal... Atuais, óbvio... E, tipo... Eu lembro de ter gostado... Até achei interessante... Eu achei engraçado... Só que... Tipo... Isso daqui, mano... Não chega nem perto do que eu vi no único episódio... Que o Ratinho colocou... Que foi uma das paradas que ele geralmente... Quando ele convida... Acho que ele até convidou o seu Barriga, se eu não me engano... Nessa época... E... Até o seu Barriga falou... Ó... Assim, ficou legal... Mas, né? Não é... Né? Enfim... É realmente... Não é nível Chaves ainda, tá ligado? Chaves, pô... Pelo amor de Deus, cara... É sem comparação, tá ligado? Mas aquele do Ratinho... Cara, eu lembro de eu ter visto isso, cara... Eu não tô doido... Aquele do Ratinho que foi uma vez só... Foi mais engraçado... Mais legal do que esse daqui, mano... Meu Deus do céu... O protagonista é Miguelito Cruz Credo, cara... O cara parece que ele tá com derrame... Eu só queria ajudar... Só faltou sair a baba aqui, viu? Mano, que isso... Bom, enfim... O link do Vício Net estará na descrição... Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Não se preocupe que eu estou aí trazendo mais vídeos... Do nosso querido Vício Net... Se vocês ainda quiserem que eu traga... Sobre Bleach... Embora eu não vou poder comentar muita coisa... Porque eu não acompanhei toda a saga de Bleach... Não sei se ele vai estar falando alguma coisa nova... Se for alguma coisa nova sobre Bleach... É aí que eu não vou conseguir falar nada mesmo, tá ligado? Eu só vou estar... É... Vendo... E é isso... Entendeu? Vocês que sabem... Deixem nos comentários... Tá bom? E eu vou ficando por aqui... Não se esqueçam de ver esses dois vídeos aqui... De repente vocês ainda não assistiram... Então dá uma olhada aí... Para poder ajudar o Negão, tá bom? E é claro... Não se esqueça também do meu canal de jogos, tá? A gente joga com você... Então é isso... Vou ficando por aqui... Até a próxima... E valeu!